Salve galera, Jusubzer na área, trazendo mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês a como solucionar o problema do disco não disponível. Você está utilizando o computador num dia, desliga o computador, vai dormir e quando vai ligar no outro dia você tem essa mensagem aqui, o local não está disponível. Esse problema basicamente ele corrompe o disco, a pasta C32, que é onde é o cérebro do computador. Então nós vamos fazer o seguinte, tem dois módulos de resolver isso, eu vou estar ensinando pelos dois módulos. Você vai notar, você não vai ter nenhuma pasta disponível para abrir aí. Então você vem aqui, se você estiver utilizando o sistema operacional Windows 7, Windows 8, 8.1 e Windows 10, você vai em pesquisa e vai digitar esse comando aqui. O mesmo que eu digitei aqui, C2. Barra. Ele dá um clique em Enter, vai abrir o disco local C. Então você vai vir aqui embaixo em usuário. Esse é o módulo 1, beleza? Procure o seu nome de usuário aí, no meu caso Tutodons. Clique com o botão direito em cima, vai na aba propriedades. Agora vem personalizar. Personalizado. Na aba personalizado, você vai restaurar aqui, está vendo? Restaurar para o padrão. Se não funcionar, ou se não tiver habilitado, dá um clique aqui e aplique. Beleza? Então vai dar um clique e aplicar. Restaurar padrão. Ele vai tentar restaurar... Essa opção não é muito bacana, porque você vai perder algumas coisas aí no seu computador, entendeu? Ícones não vão voltar mais. Veja que eu estou sem aqui. O ideal é você fazer o seguinte aqui. Caso não funcionar o segundo modo, que é isso que eu vou estar ensinando agora, você utiliza o primeiro. Clique aí na barra de tarefa, botão direito em cima, gerenciador de tarefas. Vamos esperar o gerenciador abrir. Aqui, basicamente, você vai procurar o Explorer. Você vai tirar o Explorer de jogo. Beleza? Está vendo aqui, ó? Nós temos dois Explorer. Explorer, tá? Explorer mesmo. O final R. Você vai finalizar. Você tem a opção reiniciar. Mas o ideal aqui é finalizar para que possamos criar. Pode finalizar todos que tiverem. Finalizar tarefa. Pronto. Agora nós vamos em arquivos. Arquivo. Executar tarefa. Nós vamos digitar agora, mesmo que estava escrito lá. Nós vamos... Explorer.exe. Faltando um R. Veja que voltou tudo novamente aqui, ó. Está vendo? Todos os ícones que eu tinha antes, todos eles voltaram. Então, o problema foi no Explorer, tá? O Explorer é o que gerencia todas as suas pastas. Ele é basicamente todas as pastas do seu computador, tá? Espere aí que você tenha gostado. Utilize o módulo 2, tá? Eu coloquei o vídeo, o módulo 1, só para restauração. Mas utilize o módulo 2, que é esse aqui. Se não funcionar, você pula para o 1, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! Fui!